Olá, sou Vicente Mazzinetti, trabalho na pré-venda da Siemens e neste vídeo veremos a funcionalidade Curve on Surface e Shape by Template. Curvas proporcionais, temos o capô do veículo antigo GM, o SSR80. Primeira coisa, vamos desenhar uma curva sobre a superfície. Então, Curve on Surface, eu seleciono uma spline aleatória, vamos desenhá-la bem diferente para vocês verem o comando em si. Então, desenhamos uma spline sobre a superfície, aí está. Vamos extrair em associativa Copy, Extract Geometry, vamos extrair o edge da tangência do capô ali do paralama. Então, extraímos, são essas duas linhas cor-de-rosa. E agora sim, vamos no comando. Menu Edit Curve Shape by Template. Então, um comando que pouca gente usa, pouca gente conhece, é spline to shape e a segunda opção, template spline. Então, nós vamos pegar a spline que nós queremos alterar e o template spline a referência. Agora, dinamicamente, a gente vai ajustando até até o seu limite final. Prontinho. Aí, a curva é proporcional a uma referência. Vamos dar uma, fazer uma trimagem. Então, trim, trimar superfície, seleciona a superfície, seleciona o elemento trimante, pedir para manter o que foi selecionado. E aí está a nossa, o nosso capô com uma curva proporcional feita baseada numa referência. Tchau, tchau.